A Prefeitura da nossa capital, Porto Velho, dispõe dos recursos necessários para a aquisição de 60 a 80 mil doses de vacina do coronavírus. Essas vacinas são produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e nós estamos iniciando tratativas nesse sentido. Essa vacina, essas doses, serão destinadas, primeiramente, à nossa linha de frente no combate ao coronavírus, que são os nossos profissionais de saúde e que estão adoecendo cada vez mais. Na sequência, idosos com mais de 75 anos, portadores de comorbidades, indígenas, etc. Dessa maneira, nós esperamos dar o start no combate efetivo que ocorre somente com a chegada da vacina. E nós vamos permanecer aguardando as vacinas a serem destinadas pelo governo federal. Mas nós vamos nos antecipar, principalmente, com relação a este grande grupo de risco, que são os nossos profissionais de saúde. A vacina, sendo homologada pela Anvisa, será adquirida pelo município de Porto Velho. Nós já temos os recursos necessários separados para isso.